Faz exatamente doze meses que você não liga, não responde, me ignora Sumiu da minha vida, disseram hoje mesmo que caso Em vez de chorar eu decidi, já reservei a mesa Que hoje eu comemoro um ano de tristeza Ganhei de presente só saudade Enfim, tava enroscada e desatei o nó Essa notícia me abalou, mas já tô bem melhor E se acaso a tristeza e a solidão bater na porta Vou mandar vazar, é, um enganado de cerveja Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu tô pagando É, um enganado de cerveja Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Isso só tá começando Enfim, tava enroscada e desatei o nó Essa notícia me abalou, mas já tô bem melhor E se acaso a tristeza e a solidão bater na porta Vou mandar vazar Deixa o enganado de cerveja Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Fecha o enganado de cerveja Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu tô pagando É, um enganado de cerveja Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Deixa o enganado de cerveja Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu tô pagando E só tá começando